Olá queridos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, preparei um vídeo inédito para vocês sobre moedas da independência, para quem não conhece todas as moedas, o ano passado saíram duas moedas comemorativas, infelizmente não foi para circulação, foi moedas para colecionador e eu tive o privilégio de ganhar de presente essas duas moedas do meu amigo Fabiano, lá de Varginha, Minas Gerais, muito grato a ele por outras moedas e por essas duas que ele me deu, me presenteou com essas duas moedas, foi um presente de aniversário do ano passado, moeda de R$ 2,00, primeira moeda a ter detalhes coloridos impressos na moeda, Banco Central do Brasil, Casa da Moeda, certo? Que é um blister, né? Dentro de uma cápsula aqui, vou manter assim para ficar flor de cunho aqui, e aqui a moeda de R$ 5,00 de prata, pesado dessa moeda, né? Meu Deus, que coisa linda essa moeda aqui, deixa eu tentar botar mais perto possível, deixa eu tentar aproximar aqui, moeda de prata de R$ 5,00, aqui o pessoal, Dom Pedro I, a Cisa Leopoldina, José Bonifácio, tudo que fez parte aí da independência do Brasil, então manter essa moeda assim também aqui na, dentro da cápsula aqui, bonitinha, né? Deixa eu botar ela em pé para ficar mais bonito, né? Para ela ficar mais bonita. E vou mostrar também as moedas que antecederam ela. Em 1972, teve a moeda, né? Do Sesc Centenário de Independência, da moeda dos sete, cinquenta anos de independência, moeda de um cruzeiro, né? Um cruzeiro do mapa, vinte cruzeiros de prata, e teve aqui, tem uma réplica aqui de ouro, né? Trezentos cruzeiros, tá? Trezentos cruzeiros. Isso aqui é de trezentos cruzeiros. Então, essa moeda aqui dos cento e cinquenta anos da independência do Brasil. E há cem anos atrás, cem anos atrás, teve a moeda do primeiro centenário, moeda de quinhentos, réis, de mil réis, de bronze e ilumínio e dois mil réis, né? Aqui tem o dom do primeiro e essa pessoa que foi presidente do Brasil na época. Deixa eu tentar aproximar mais um pouco, você vê bem de pertinho essas moedas. Moeda de prata, né? E teve a primeira moeda, né? Da independência do Brasil, que foi a moeda da coroação, né? Tem uma réplica aqui também, né? Moeda de seis mil e quatrocentos réis, com elas em mil e oitocentos e vinte e dois pra coroação. Só que foi sessenta e quatro peças e o Dom Pedro I não gostou muito dessa moeda aí. Mais rara do Brasil. Eu não tenho a original, mas eu tenho aqui, vou mostrar duas moedinhas aqui de mil e oitocentos e vinte e dois. Deixa eu pegar aqui na mão aqui. Vocês veem que eu tenho a moeda aqui de mil e oitocentos e vinte e dois. Deixa eu tentar aproximar aqui, pra vocês verem uma moeda aqui. Sei que é muito difícil ter essas moedas, mas tá aqui duas moedas de mil e oitocentos e vinte e dois. O catálogo de dois mil e vinte e três deve sair os valores dessas moedinhas, né? De cinco reais de prata e dois reais de cupro-níqueo do bicentenário da independência. De mil e oitocentos e vinte e dois mil e oitocentos e vinte e dois mil e vinte e dois. Ela é mais protegida, né? Fica aqui dentro. Tem uma historinha da independência. E vai aqui, ó. Vocês veem que fica tudo completinho, bonitinho. Mil e oitocentos e vinte e dois. Dois mil e vinte e dois. Aqui, ó. Moeda Comerativa em prata. Banco Central do Brasil, Casa da Moeda do Brasil. Tá aí, um presentaço que eu ganhei de aniversário do meu amigo Floriano. Aquele abraço, amigo. Mais um vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Mais uma vez, girando aquela moedinha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.